E começa o combate O Sambique já tenta tomar iniciativa ali, o Calston Harris Olha o fofão, já partiu pra cima, hein Ele já vai tentar levar a luta pro chão Não deu nem tempo pra dar aquela aquecida não, hein O fofão já tá tentando levar a luta pro chão Pegou uma das pernas, o Moçambique vai resistindo ali Vai conseguindo se segurar ali, pra tentar evitar a queda Causa o cotovelo ali nas costas do fofão Não sei se ele vai conseguir resistir por muito tempo não, hein Usou o joelho aí o Moçambique, escapou Escapou bem Acabeçou boa a luta, hein Bom jab, bom direto do Moçambique Olha o Moçambique aí, hein Agora quem vai tentar levar a luta pro chão é ele Caiu a coquilha do... Turma Nunca vi, nunca vi Primeira vez que eu vejo isso acontecer Coquilha, isso é meio da louca Precisa recolocar, né? Porque isso aí dá uma ajuda na luta Protege, é como se fosse um jogador de caneleira Direto do Cruze, tá? Olha, pico Uma boa comparação Eu diria que aqui ela é ainda mais importante do que a caneleira A canela deve ter menos, né? Ah, com certeza Com certeza Muito bem Já tá recolocando o equipamento ali o Wellington Turma E a luta já vai recomeçar aqui no ginásio do Círculo Militar do Estado do Paraná Recomeça o combate Apenas o primeiro round da luta principal do Imortal 6 Foi gelado ali O Turma Olha o Turma tentando levar pro seu Moçambique ali Vai se defendendo Os dois estão no clichê ali O Moçambique vai usando o joelho É o primeiro round É só o comecinho da luta principal Vai tentar quedar ali o Moçambique e o Turma Se defende bem o Moçambique, hein? É a segunda tentativa ali do Fofão E o Moçambique vai se defendendo bem E vai contra-atacando ali Não são golpes potentes Não são golpes fortes Mas claro que isso aí vai incomodando e muito o Turma E ele de novo conseguiu escapar da queda, hein? Bem demais o Moçambique até aqui É, o Moçambique vai trabalhando bem seu box Que é bem afiado O Turma tá tentando cortar a distância do jogo de grade Pra tentar levar a luta pro chão Frustrado todas as vezes Eu vejo o Moçambique com uma leve vantagem até aqui Confiante na luta Tô gostando de ver, tá andando pra frente Ele vai pro clinch ali mais uma vez, ó Dessa vez quem foi pro clinch ali foi o Moçambique Girou bem O Wellington Turma É o primeiro round É a luta principal do Imortal 6 Ao vivo e exclusivo pra você direto de Curitiba No estado do Paraná Você curtindo com a gente um dos principais eventos do MMA nacional Olha o Moçambique se defendendo de novo O Turma insistiu O Turma tentou pela terceira vez E pela terceira vez o Moçambique evitou a queda E vai pro contra-ataque agora, hein? Com o joelho Passou em branco ali no soco Só passou tirando tinta Os dois estão muito próximos ali Momento do Turma se defender agora Do Fofão se defender, né? Joelhada do Moçambique Castor Harris fez o dever de casa Ele perdeu pro Júlio César Merenda No Office 43 Inclusive os canais esportalativos transmitiram Porque tava aceitando o jogo E no momento da queda Era quedado com facilidade pelo Merenda Agora tá resistindo bem Tá trabalhando muito bem esse jogo de grade Acertou bons golpes E vai vencendo o round até aqui Fez o dever de casa Tá treinado o Moçambique É uma luta que pode ser decidida A qualquer momento São dois lutadores muito bons De um nível muito bom Olha o Moçambique girando pra cima Ali mais uma vez Do Wellington Turma Tranquilo, abre a voz Vamos respirar, filho Usa o joelho Menos de um minuto pra terminar o primeiro round Segundo o Breno destacou aqui Uma leve vantagem por enquanto Pro Moçambique Pro Moçambique Na definição dos juízes laterais Já fez 10 a 9 Moçambique E a reta final não vai ter muito tempo não E aí, termina o primeiro round Termina o primeiro round da luta principal entre Calston Harris e Wellington Turma Moçambique de um lado Moçambique de um lado fofão do outro Quem levou a melhor do primeiro round foi Moçambique mesmo, Breno? Eu falava antes da luta Moçambique precisava ter volume de luta E mais ímpeto Ele não tá com ponto, mas ele ouviu Ele tá treinado e lutou muito bem Por isso 10 a 9 Moçambique Indo pra cima Quando foi pressionado na grade Conseguiu reverter a situação Acertou boas combinações de JV direto Eu contei umas 3 aqui Conseguiu uma queda Tem um 10 a 9 claríssimo pro Calston Harris e Moçambique E a gente tá vendo aí melhores momentos Nesse primeiro round da luta principal Aí usando bem o joelho Moçambique, ó Na nossa contagem aqui 10 a 9 Pro Calston Harris no primeiro round Já já nós vamos pro segundo round Ao vivo e exclusivo pra você direto de Curitiba É a luta principal do Imortal 6 Ao vivo e exclusivo dos maiores eventos de MMA do Brasil O ano que vem tem mais, hein Vamos programadas aí 4 edições do Imortal Segundo round começando Tá chegando agora bem vindo, hein Que prazer ter a sua companhia aqui Na luta principal da noite do Imortal 6 Tentou catar as pernas ali do Fofão Não conseguiu a queda dessa vez, hein Foi o primeiro round muito equilibrado Que o Moçambique só conseguiu a vantagem Quando conseguiu levar pro chão O Fofão já na reta final do primeiro round E o segundo round começa assim também, ó Começa equilibrado É o Moçambique levando na bronca aqui do Marcos Cromar O seu corner, líder da RFT Mas não jogou o golpe no vazio Entrou um pouco atabalhoado Não pode deixar a guarda abaixo Que o turno não sabe aproveitar o momento Aquilo que a gente falava de jogo de xadrez, né São dois lutadores muito técnicos Cada um usando a sua estratégia aí No ataque e na defesa também Usou o joelho ali o Moçambique O Moçambique tá combinando bem E quando vê que o turma vai tentar alguma coisa Ele agarra e busca a queda Estratégia bem definida e bem desenhada Pelo Marcio Cromar da galera da RFT Aí, ó, já conseguiu, hein Melhor momento da luta pra ele ter aqui Já conseguiu ali mais uma queda Do Fofão Ele tenta trabalhar ali Nas costas do Fofão Ele já recebe a orientação Do Coburn aqui pra trabalhar o pescoço também Ainda não é uma posição boa, né O turma tá estável ali Se defendendo Evitando com que ele arranje as costas Tá grudado na grade Vamos ver O árbitro daqui a pouco vai mandar levantar Porque dessa posição aí, desse mato O Mara um pouquinho não vai sair cachorro nenhum Ele vai tentando agora Desferir alguns golpes ali Na cabeça e no rosto Do Turman Turman já se levanta E o Moçambique já consegue mais uma queda ali, ó Vai mandando no segundo round Pela nossa contagem ele venceu o primeiro E já vai mandando no segundo round Vai fazendo um trabalho de pressão Aumentou muito o seu volume de luta Se compararmos a luta contra o Merenda no Ox A última que a gente transmitiu Outro lutador Vencendo novamente outro assalto Turman tenta girar agora E o Moçambique tá tentando encaixar o golpe ali Pra buscar uma finalização Já ganhou ali o braço direito Dominou Não deixou ele Sai da posição Ele vai tentando ali, ó Vai desferindo golpes ali Na cabeça, no rosto Do Fofão É mais pra abrir caminho, né? Quem sai e pegar uma posição Mas escorregou e caiu em posição de ferramidade agora, Giovanni Opa! Deslizou e agora ficou numa situação complicada Ali o Moçambique já se levantou E o Turman no clínice ali, ó Já abraçou as duas pernas, hein? Foi pro Dom Oleg, ó Foi pro Dom Oleg Que queda espetacular! Consegue levar o Moçambique pro chão Tá tentando pegar o braço ali, hein? Escapou Conseguiu e conseguiu a montada ali, ó Aí tentando escapar o Moçambique Tá tentando ali ganhar Escalar pra conseguir a montada Se defendendo bem O especialista no talibre Moçambique Conseguiu, viu? E virou de novo, hein? Vamos ver se ela aproveita agora Essa posição aí De vantagem na luta Aí pegando os braços do Moçambique Pra evitar De ser golpeado, ó Usando bem ali o braço Cotovelo também Moçambique Mostrou um poder de reação excelente O Moçambique O round poderia ter ido por alto abaixo Mas conseguiu reverter a posição Com um bom lutador de luta livre que é E agora vai terminar o round Tudo indica batendo A torcida tenta dar uma incentivada no Turman Ao fundo você ouviu Turman, Turman, Turman A torcida tenta dar uma força aí Que é o que ela pode fazer nesse momento É passar um incentivo aí Pro fofão Pro fofão Turman, Turman Termina o segundo round Sou um pouco atabalhoado No início do segundo assalto Mas venceu o round Venceu bem Carson Harris Com uma postura assim De dar gosto e ver Muito bem A gente tá vendo momentos aí Do segundo round da luta Nessa queda do fofão Pra cima do Moçambique Foi espetacular Foi linda a queda Que o fofão conseguiu Pra cima do Moçambique Foi com dois rounds a zero Na luta O que vai salvar o fofão É uma finalização Um nocaute Nesse terceiro round É disso Que o Arrington Turman O fofão Passa a precisar A partir de agora Que ele tá em completa desvantagem E aí, Brão Ter sangue frio Pra esperar o melhor momento Partir pra cima Qual deve ser a postura do fofão Nesse momento, hein? O fofão sabe que perdeu Os dois primeiros assaltos Ele precisa Não digo Ir pra cima igual o maluco Mas precisa ter mais volume De luta Precisa tentar Fazer valer Ou o seu Jiu-Jitsu Ou o seu Muay Thai Que vem se provando muito bem Pelo menos Nas suas últimas lutas Mas eu acho que o Carson Harris Achou o antídoto perfeito Ele golpeia Gruda e derruba Então isso vai frustrando E frustrando demais O turno Mais uma vez, ó Já grudou ali no fofão No Moçambique O fofão, claro, tá tentando o espaço ali Usou o joelho Vai tentando castigar o adversário Vai tentando a queda O fofão sabe que De repente levar a luta pro chão Pode ser interessante pra ele Mas ele tá em maus lençóis O tempo vai passando E o Moçambique Vai fazendo Valer a sua estratégia ali, ó E o fofão com muitas Mas muitas dificuldades Pra conseguir Escapar ali do Moçambique Vai desferindo alguns golpes ali também Tentou usar o joelho ali Tentou usar o joelho ali Tentou usar o joelho ali O fofão Três minutos e quinze de luta ainda pela frente É muita luta A gente sabe que muita coisa pode acontecer Nesse período Tentando abraçar as pernas ali Pra conseguir a queda O Moçambique Se defende como pode o Fofão O Feijo passando a orientação ali Ajoelhada na perna esquerda dele A orientação pro Moçambique Aqui o Cristiano Marcelo Um dos nomes mais renomados da história do EMA No Brasil O Zulu também, da luta livre E o Márcio Cromado Forma um helicórnio do Castro Harris e o Moçambique E o Harris conseguiu Levar de novo o Fofão pro chão A luta é de segurança Venceu os dois primeiros assaltos Sabe que tá com a luta na mão Não pode se expor Vai ficar grudado até o final A história da estratégia A história da estratégia E é isso que o Moçambique vai fazendo Tenta usar ali o cotovelo O Fofão Tá pedindo pra tirar o braço ali Porque prendeu o braço dele o Fofão E assim ele não consegue golpear Tá mandando aplicar as cotoveladas Pra quem sabe abrir um corte Facilitar ainda mais sua vida E decretá-lo vencedor dessa luta principal O Moçambique trabalhando muito bem Menos de dois minutos Mas a gente sabe né Que o Fofão é perigoso né Se der o abobeiro Se deixar o braço ali Ele finaliza Um confronto bacana A gente não vê há muito tempo Luta livre contra o Jiu Jitsu Então luta principal assim Tiveram tanta rivalidade no passado O estilo de luta assim Se odiavam nos anos 90 Ou 80 Agora você vê Sendo parte integrante do MMA Até bonito Enfim Moçambique vai sobrando Na luta principal E a gente vai entrar na reta final A gente vai entrar no minuto final Da luta principal do Imortal 6 Moçambique em vantagem por enquanto Vai ficando muito curto o tempo Pro Fofão tentar alguma coisa Um minuto pra terminar a luta Menos de um minuto Tem pouco tempo Turma agora ele luta contra o relógio também Ele vai tentando ali Ele tá tentando girar de um lado pro outro A gente se sobra um braço ali do Moçambique Pra ele tentar uma finalização E uma virada que seria espetacular nesse momento Se ele consegue uma finalização Seria uma vitória absolutamente espetacular Lembrar que na primeira luta A gente viu o Gustavo Ulitsa perdendo Faltando menos de 10 segundos pra acabar O assalto Então Moçambique vai anulando O bom lutador de 20 anos De idade Wellington Turma São os instantes finais da luta Vai terminar em Curitiba A edição 6 do Imortal Um dos maiores eventos de MMA do Brasil Com o Moçambique conseguindo uma vitória Pra cima Do bom lutador Fofão Wellington Turma Termina o terceiro round O abraço ali do Fofão Com o Moçambique A conversa dos dois Moçambique conversa alguma coisa ali com o Fofão Encerrada a luta em Curitiba É um momento de resenha ali entre os dois lutadores Um abraço A gente sabe Com certeza o Carson Harris como boa pessoa que é Tá dando conselho ali pro frustrado Wellington Turma Que sabe que vai perder por decisão Tem apenas 20 anos de idade Um garoto Que é perdido apenas uma vez Também por decisão Enfim Acho que os dois tem um futuro brilhante Ainda pela frente Mas hoje Deu o Carson Harris Moçambique por decisão Muito bem Vamos ficar de olho aí então Já já o resultado Oficial Pela nossa As costas bastante machucadas ali Do Wellington Turma A gente viu na imagem né E aí o Moçambique Inteirão na luta né Inteirão Terminou a luta Inteiro Vamos lá Hora do resultado final Da luta principal Do Imortal 6 Tom Munhoz Quem venceu esse combate Tom E vamos ao resultado Oficial Da luta principal Da noite Após 3 rounds De 5 minutos Os 3 juízes Pontuaram 30 27 Declarando o vencedor Por decisão Por decisão Unânime Calston Calston Moçambique Moçambique Uma luta que mostrou muito A sua resistência A sua qualidade Mas a gente quer saber O que você falou agora Para o Turma Após o término da luta Primeiramente Boa noite a todos Boa noite a plateia Eu quero agradecer a Deus Primeiramente O que eu falei para o Turma A gente já lutava A gente já lutava lá no XGFC Aí quando ele perdeu lá no XGFC Eu falei para ele Que ele teve potencial No baixa cabeça Vai para a academia E treina mais Mas não esperava Para enfrentar ele Aí eu repeti a mesma coisa Novamente com ele Para ele no baixa cabeça Ele é jovem Ele tem muito potencial Pela frente Também eu quero aproveitar E agradecer Minha mestre aí Tudo Minha equipe É EFT Mesmo patrocinador Pararam Mix V2 Natural e Suplemento Quinta estação Mando um abraço aqui Para a galera do Nobre Ate Aí Mestre Calrico Que me ajuda Na parte de boxe Aí Tudo As galera lá da Caçador André Chatuba Agradecer A grande Rio Dona Sônia Dona André Leandro E quero agradecer Esse público maravilhoso Aqui Eu quero voltar aqui Atuar novamente Aqui Muito bom Tá certo então Moçambique Meus parabéns Vencedor Da luta principal Do Imortal 6 Aqui em Curitiba Giovanni